. . . . . Já cuidou dos seus negócios? . Já sim. . . Sabia que já está escuro, velho. É melhor parar com isso, filho, e dar o fora... Não quer complicação. Ah, não! Não vai ter complicação nenhuma. Só queremos uma palavrinha com o fantasma Valentão. Ele colocou a mão num irmão nosso. Eu só dei um tapinha no ombro dele... . Calma a boca! Você veio aqui depois do sol e colocou a mão num irmão nosso. Você debochou de um irmão na frente de uma mulher. Ele se arrependeu. Se arrependeu muito. Olha, eu não queria causar problemas. Me desculpe. Não, não. Isso vai custar sangue, otário. Talvez você saia vivo, mas não vai sair limpo. Os outros prédios vão ver. Pela honra dos vampiros. Eu não dou a mínima pela sua honra. Essa história já foi longe demais. Deixa disso, filho, ou esse elevador vai se pintar de vermelho. Olha, me desculpe, mas isso tudo é uma loucura? Pega!